Crianças e jovens vivem numa fase da vida cheia de turbulência e emoções fortes. Todo mundo lembra como é difícil e imagina como poderia ter sido diferente se tivesse tido mais inteligência emocional e autoconhecimento para lidar com as suas dificuldades. Ah, que bom teria sido mesmo. O Saia Justa visitou em Goiás um projeto voluntário, O Mundo de Dentro, que leva a educação emocional às escolas públicas do Estado em áreas de vulnerabilidade social. Vamos ver? Estamos aqui no Mundo de Dentro. O meu mundo de dentro, o seu mundo de dentro. Olá, Mara Suassuna, como vai? Você que idealizou isso, explica pra gente que eu tava louca pra conhecer vocês. Bom, o programa Mundo de Dentro é um programa que veio justamente pra atender jovens, adolescentes, nesse momento tão conturbado que nós estamos vivendo. Eu tenho o direito de sentir o que eu sinto. A única coisa que eu preciso é aprender e elaborar o que eu sinto. Então nós começamos por escolas estaduais, no Ensino Fundamental 2, que a gente pega do sexto ao nono ano. Esses adolescentes são atendidos por nós, psicólogos. Tem uma equipe de psicólogos que atendem voluntariamente pra gente poder cuidar daquelas demandas que surgem. É, até a Mara me deu, pra dar uma olhada aqui, esse diário emocional, que é muito bacana, que é feita, as ilustrações são feitas pelo Héctor, e o texto é da Mara. E é um diário que é dado pra os alunos aqui, onde ele descreve as coisas e esse diário fica pra ele, né? Sempre quando eu tô triste ou muito feliz, eu gosto de escrever muito. Sim, pra também, porque não é todas as vezes que a gente tem alguém, né, pra escutar, pra ouvir. E foi isso também que eu admirei muito nesse grupo, que foi quando eles foram na escola e falaram sobre depressão, sobre tristeza, e ajudaram muitos jovens nesse dia. E eu fiquei bastante tocada com isso. É, Héctor, como é que você tá se sentindo hoje em dia? Você ainda sofre bullying? Olha, eu acho que ser julgado pelos outros a gente sempre vai ser. Mas é o jeito que a gente lida com isso que tem que mudar. Eu já não me importo mais tanto, e eu tô realizado porque eu tô fazendo o que eu gosto, o que eu amo. Que é desenhar, que é escrever e que também é ajudar os outros. Parabéns pelo trabalho. E é isso, olha só o que é você poder dar um apoio pra adolescência. Eu ando estudando um pouco sobre a adolescência, e tem um erro básico, número um, que é a gente ficar o aborrecente, falando como se isso fosse o pior momento da vida. É um momento muito difícil da vida, mas é um momento muito rico, onde ele tá podendo virar uma flor maravilhosa, né? E distribuindo frutos por aí. Então, se tivesse esse apoio... Você vê a menina falando, quando eles chegaram aqui conversando com a gente sobre bullying, né? Alguém pra ouvir, né? Alguém pra ouvir e mudar a forma... A coisa mais importante da escola não pode mais ser, nem precisa mais ser a matemática, física e a química, né? Porque um jovem desse, com essa base de controle da inteligência emocional, até porque... Você transformará num adulto muito mais produtivo e rico? Não, e até porque um aluno sendo olhado, né, de uma forma subjetiva, né, através de sentimentos dele, disso que não é palpável, ele vai melhorar em todas as matérias. Óbvio. Lógico. Vai ser o melhor aluno em matemática, em física, em química, em tudo. Eu acho que hoje a gente consegue olhar pra essa questão da saúde emocional e ver que isso é base pra todo o resto, né? Pra nossa vida profissional, pra nossa vida amorosa, pra nossa vida, vida. Em comunidade. Vamos lá. É, e pensando nessa coisa de... Eu acho que a gente tinha que dar um jeito dessa oportunidade ser desde a primeira infância. Porque eu acho que, por exemplo, criança, ter contato com meditação é muito importante. Não é supérfluo, não tem que ser um luxo, tem que ser uma coisa que a gente tem que pensar como saúde da sociedade. Se você cria seres humanos que têm um controle emocional desde cedo, você vai ter uma sociedade mais saudável, com menos violência, com menos suicídio, com menos... Com menos tudo, com mais equilíbrio. Eu penso isso até na minha... Hoje, a Madalena tem uma filha de três anos e eu procuro desde cedo... Primeiro eu, como adulta, que eu não tenho esse hábito e quero ter, de meditar, de... A minha válvula de escape sempre foi escrita, como uma das meninas falou, que eu acho que mesmo que você não tenha alguém... Se você tiver um caderno e uma caneta, aquilo é alguém pra te escutar. Mas eu acho que é a meditação. E com a Madalena, ela falou uma vez, ela definiu a ansiedade de um jeito muito lindo. Ela fez assim, mamãe, os caracóis e as borboletas estão muito rápido da minha cabeça, eu não consigo dormir. Olha! Não é lindo isso? Olha como a criança verbaliza. E eu falei, peraí, vamos respirar. Respira fundo, se acalma, vamos meditar. Então, essa coisa do equilíbrio emocional. Se a gente pensa só na coisa pragmática, gente, essa é a base de tudo. Que tal a gente pensar numa sociedade onde a gente pode estimular esse equilíbrio emocional desde cedo? Quando eu comecei a estudar sobre essa pauta, eu fiquei pensando muito na inteligência das mulheres da periferia. Porque, por exemplo, isso ainda era uma coisa que na minha geração não teve. A gente não percebeu que isso era importante. Mas eu lembro que a minha mãe me ensinava a respirar. E através das histórias que a minha avó contava, ela também me trazia esse lugar de você perceber o que você está sentindo. Ela falou uma coisa muito importante de você conseguir verbalizar o que você está sentindo. E me veio muito essas mulheres da minha família que, de uma forma muito lúdica e muito despretensiosa, já estavam falando desses assuntos e da importância desses assuntos da gente perceber. E eu, quando você falou que está estudando sobre adolescência e falou dessa coisa do aborrecente, eu sempre achei também isso tão absurdo, porque eu sempre vi como uma fase tão bonita, e às vezes a gente coloca esse peso no adolescente como se isso fosse uma coisa terrível, quando é esse momento de desabrochar, de se recolher, de entender da onde se quer ir. Gente, eu também, sempre achei um horror, inclusive a palavra horrorosa, aborrecente. Horrorosa. Sempre achou, mas quando você se vê, quando você vê que aquele bebezinho, de repente, já está fazendo assim, a primeira bufada que deu para mim, eu já, quando eu vi, eu já estava, ai, não começa com essa aborrecência. Foi a primeira e última vez que eu falei, porque imediatamente eu falei, e chegou, fui correr atrás de informação e vi isso, que a gente tem que acolher e acarinhar. Agora, com relação a sua avó, a sua avó, a sua mãe, a gente vive num gap geracional muito grande. Elas tinham tempo para fazer isso. A mulher hoje da periferia está num corre, sozinha, que ela não tem nem mais a amiga vizinha para dar o suporte para ela. Então, a escola chamar para si essa responsabilidade vai ser melhor. É importantíssimo. Quando eu vejo nas escolas aquela gritaria, aquela confusão, vamos começar a aula com meditação cinco minutos. Eu acho que não vai ter outra saída. O suicídio é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos. O Harari, quando a gente fez a pauta do livro dele, ele fala nitidamente nisso, que as crianças vão ter que entrar em contato emocional. Porque as crianças estão todas ansiosas. E isso aí, o que ela falou, é muito importante. Você entender que você pode sentir aquilo. Isso, para mim, é o básico. Não desvalidar o sentimento, né? Porque você fica a vida inteira angustiado porque sentiu medo, porque sentiu raiva, porque sentiu inveja. Ok, vamos entender que faz parte da vida. Isso aí, nossa, você poder entender que você pode sentir isso. E elaborar esse sentimento. Porque, como a Astrid falou, quando você não vem com essa aborrecência, automaticamente você está deslegitimando um sentimento. Que é o melhor momento da vida do ser humano. Sim, que é legítimo sentir aquilo. Olha, vou discordar de você em duas coisas. Adolescência é um bagulho difícil. Mas se a gente der um suporte emocional para essa adolescência? Calma, calma. Tem que dar. Temos que dar. Para quem vive e para os pais. Porque todos os pais amigos meus que eu converso, que eu falo assim, minha filha não dorme há três anos, espera chegar na adolescência. Mas eu acho que tem já essa fama. Não, é normal. A gente não escolheu um livro. É difícil. Não estou falando que é fácil. Mas é tão rico e tão bonito ver essa transformação. Sim. É amorfosa, gente. Eu acho que é o livro que você estava lendo. Deixa ela discordar bastante de mim. Vou discordar só um pouquinho. E a segunda coisa é que eu acho que a gente não pode jogar isso só para a escola, não. Eu acho que a gente tem que ter uma iniciativa em conjunto. Porque eu acho que se você só joga isso para a escola e você não tem isso em casa, enquanto exemplo, enquanto vivência... Concordo com você, óbvio. Concordo com você, mas eu acho que passar por a escola seria muito importante, principalmente para essa juventude que está na zona da vulnerabilidade. Temos que unir forças com a escola, porque a escola somos nós. Eu posso. Meu filho faz a meditação dele toda quinta-feira. Mas eu gostaria muito de poder levar para a escola, porque eu sei que tem um monte de família que não está nessa mesma vibração. E são justamente essas crianças que não estão nessa mesma vibração que são as crianças mais ansiosas. Eu vejo isso. Então, eu acho que se começasse a aula com cinco minutos de meditação, o mundo ia ficar melhor para todos nós. Eu acho que são os dois. Tem que ter na escola e não pode a família terceirizar tudo para a escola. A escola é responsável por tudo. Eu acho que é uma ação em conjunto. E agora que você começou a ler um livro, eu lembro que estava no avião, você falou, Mônica, olha isso aqui. Sim, te dei para trás. Para trás, olha isso aqui. Aí foi o início desse livro, dessa fama que tem um adolescente, que já põe tudo na conta. Ah, adolescente. Ah, adolescente. Ok, vamos tentar ter o outro olhar? É. Eu lembro disso, que realmente é esse outro olhar. Ok, vamos ver que sentimentos é esse que eles estão trazendo agora para a gente tentar entender de uma outra forma. Prometo que eu mostro o livro no programa. É, vou perguntar do livro. Porque agora começou a enxurrada. Mas que livro é esse? É, que livro é esse? É outro assunto. Essa conversa ainda não acabou. Comentando aqui embaixo, você também participa. E curtindo e compartilhando, você chama mais gente para o papo. Toda semana tem vídeo novo. Então se inscreve e ativa a notificação, que a gente avisa quando o próximo estiver no ar. E aí E aí